Música Ei, meu cunga com rosa, capoeira 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 Joga no chão e de perto do seu companheiro Mostra que você também é mandigueiro Vai lá! Ei, anjo do garotado da capoeira Ei, anjo do chão e do chão Tô chão do solto e voltado nos presos Ei, jarum do que essa marca de ser negro Espanhola, o toque é criado pra calmar Ah, capoeira está se jogando em tomar Ei, anjo do garotado da capoeira Ei, anjo do garotado da capoeira Eu levo meu corpo pra jogo de salvento Quando o estudo se toque no dedo Ligeiro e até pode ser um bom mandigueiro Mostra que você também é mandigueiro Ei, anjo do garotado da capoeira Ei, anjo do garotado da capoeira Ei, anjo do chão e do chão e voltado Oi, anjo do garotado da capoeira